Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Sejam todos bem-vindos vocês que estão aqui neste momento Na Capela do Santíssimo Onde vamos rezar a oração do Terço Meditando os mistérios principais da nossa salvação E bendizendo a Mãe de Deus Saudação fraterna a todos vocês que aqui estão E certamente todos aqueles que rezam Neste momento em sua casa, no trabalho Bem sabemos que há muitos que mesmo no trabalho Estão sintonizados aqui com o Santuário Através do Aparecida ao Vivo E vão assim rezando em seu coração Mesmo no trabalho Quando a gente quer rezar A gente arruma o jeito de rezar Quando a gente quer bendizer a Deus O nosso coração não duvida De fazer isso com toda fé Como agora fazemos E vamos saudar Jesus presente na Eucaristia Cantando glória a Jesus E uma estrofe desse canto Porque estamos aqui nesta capela bendita Deste santuário Que conserva o Santíssimo Sacramento Glória a Jesus Na rocha santa Que se consagra Sobre o altar E aos nossos olhos Se levanta Para o Brasil Abençoa Que o Santo Sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado E seja amado Nesta terra de Santa Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos lembrar o mistério Da encarnação do Filho de Deus Rezando a saudação angélica O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez homem E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Oremos Oremos Se infundir Senhor Vos rogamos A vossa graça Em nossos corações Para que nós Que conhecemos Pela anunciação Do anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Por sua paixão E morte de cruz Cheguemos A glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor Nosso Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Vamos professar A nossa fé Quem puder Fique em pé Neste momento E vamos todos Rezar Manifestando De todo o coração A nossa fé Na Santíssima Trindade No Cristo Nosso Salvador Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Do morto O morto e sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Durante A oração do terço Você vai apresentando Aí no seu coração A sua intenção O seu pedido Claro Deus sabe O que nós Estamos pedindo Vamos pedir Deus sabe O que nós Necessitamos Precisamos Deus pode até Não nos dar O que nós pedimos Mas ele jamais Vai deixar De nos dar Aquilo que de fato Nós precisamos Eu queria que Três pessoas Viessem aqui À frente Para rezar O primeiro mistério Rezar As ave marias Ficando aqui À frente Três pessoas Isso pode abrir Aí para mim Por favor Isto Três pessoas E uma pessoa Reza A quarta Ave maria Cada uma reza Três Ave marias Falta uma Olha Falta uma Não é mesmo Para vir aqui Está bom Isto E hoje Segunda-feira Nós meditamos Os mistérios Da alegria Que bom Meditar Os mistérios Da alegria Aliança Eterna Do pai Para conosco A encarnação Do verbo eterno Do pai Jesus São esta verdade Da nossa fé Da nossa salvação Que vamos meditar Na oração do terço Hoje A encarnação A encarnação Do verbo A aliança eterna Do pai Para com Nossa humanidade Deus que fez tantas alianças Muitas alianças No antigo testamento Por exemplo Com Noé Com Abraão Com Moisés E assim E assim por diante Mas até chegar o momento Em que ele faz a aliança Não através de qualquer pessoa Mas através Do seu único E eterno filho Jesus Por isso Nas palavras da consagração Nós lembramos As mesmas palavras de Jesus Que vai dizer o sangue Da nova E eterna aliança É nele que está A nossa salvação E no primeiro mistério Nós meditamos A escolha que Deus faz De Nossa Senhora Nossa Senhora está lá em Nazaré Na sua casa E de repente Ela Recebe O anjo Gabriel Que significa O próprio Deus Que vai Dizer para Nossa Senhora De que ela é A escolhida De Deus E Maria vai responder sim Vai dizer sim Ao anjo Gabriel Maria que vai Acolher a vontade De Deus Maria que vai Fazer a vontade De Deus Primeiro mistério Maria recebe a notícia De que ela é De que ela é chamada A ser a mãe O concílio Vaticano II Vem lembrar para nós Vem lembrar para nós No documento Chamado Lumen Gentium Ou seja A luz dos povos Documento importante Bonito Do concílio Vaticano II Que vai dedicar um capítulo inteiro Sobre a pessoa de Nossa Senhora Capítulo 8 E vai lembrar que Maria Maria é a filha Predileta Do Pai Nossa Senhora Faz parte do plano Da salvação Vamos pedir que esta salvação Se realize Entre nós Se realize no mundo O Papa vai viajar Lá pela Ásia E a soma De todos os lugares Que ele vai Vão ser mais de 40 horas De voo Para poder chegar Em todos os lugares Com sua limitação Nos seus 88 anos E por que que ele vai? Para ser sinal Do Cristo Para ser sinal Da salvação Para junto Daquele povo Asiático Que também precisa Da salvação E que aquele povo Acolha então Este vigário de Cristo Aquele que ocupa O lugar de Pedro E principalmente Escute A sua palavra Que nos orienta Então vamos rezar Este mistério E lembramos A anunciação Do anjo A Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia E hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre E bendita o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre E bendita o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Bendita o fruto do vosso ventre Bendita o fruto do vosso ventre Bendita o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Que recorremos Que recorremos ao vosso ventre Perdoai Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisais da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Durante a oração do terço agora você pode ficar como você desejar, viu? Sentado ou em pé Vamos cantar Virgem Santa, Virgem Bela Mãe amável, Mãe querida Amparai-nos, socorrei-nos Ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Que bom a gente rezar junto Assim nós vivemos Vivenciamos Nos alimentamos Temos um sentimento bom De acordo Com o Evangelho de Jesus Porque estamos unidos Deus Deus não quer a divisão Deus não aprova a separação Em nenhum lugar Mas principalmente Entre aqueles que tem fé Vamos fazer com que as divisões Separações na igreja Sejam encerradas Porque a nossa fé É numa pessoa É no Filho de Deus No segundo mistério Nós vamos meditar Maria Que vai visitar A sua prima Isabel Uma cidade da Judéia Chamada Aim Karim Mais ou menos Uns 130, 150 quilômetros Longe De Nazaré E Maria vai Para a casa de Isabel Mãe de João Batista O precursor de Jesus Aquele que vai a frente Anunciando Que o Cordeiro Vai chegar O Evangelho de Lucas Fala que Maria saiu Apressadamente E a gente pode dizer assim Por que Que o Evangelista Lucas Está dizendo Que Maria saiu Apressadamente Porque o amor Tem pressa O amor É apressado No sentido De correr Ao nosso encontro Para nos acudir Maria foi Apressadamente Para acudir Isabel Está passando Necessidades Porque está grávida Já no sexto mês Você Você mamãe Sabe O que isto Significa Ter a presença De alguém Nesta hora Tão importante Da gestação Próximo ao nascimento E Maria E Maria está lá Junto com Isabel Que vai se alegrar Porque foi visitada Pela mãe Do Senhor Como que eu posso Ser visitada Pela mãe Do meu Senhor A mesma coisa Que dizer Como que eu posso Ser visitada Por Deus Como que Deus Vai se lembrar De mim Uma pobre De Israel É isto Que Isabel Está rezando Para Nossa Senhora E por isso Nossa Senhora Vai dizer Para Isabel Que aquele Que ela traz Em seu seio É digno De louvor Minha alma Engrandece O Senhor E meu espírito Exulta Em Deus Meu Salvador Porque ele olhou Para a humildade De sua serva E de agora em diante Todas as gerações Vão me chamar De bendita E tanto é verdade Que eu e você Estamos aqui Juntos No santuário De Nossa Senhora Porque ela é A bendita De Deus Ela quer que eu e você Sejamos benditos Que você seja bendita Que você seja bendito Quero mais três pessoas Para me ajudar A rezar Quem pode? Mais três pessoas Três ave marias Cada um Só ficar aqui A frente Viu? Pode vir Três pessoas Isto Venham aqui A frente Viu? Falta uma Só tem duas Quem mais? Isto Obrigado E vai se preparando Para o terceiro mistério Mais três pessoas Ali tem três já Certinho Viu? Tá bom Segundo mistério Nós meditamos A visita De Nossa Senhora A sua prima Isabel Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Ventre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Ventre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Ventre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Maria concebida O Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós O meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém São José Rogai por nós Tá bem, obrigado Cantemos Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria Santa Maria Oh, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Oh, vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem E nós continuamos Rezando Com toda a igreja A oração do terço Uma oração tão fácil E tão bonita E que nos ajuda A meditar Sobre as verdades Fundamentais Da nossa fé A alegria Do nascimento de Cristo A sua paixão E também A ressurreição O terço Digamos É uma grande Grande professor Para o nosso povo De Deus São Domingos Educou todo um povo Por meio da oração Do terço Na realidade Em que ele vivia Que o povo Não tinha acesso A cultura Povo simples Que nem sabia ler E ele então Através do terço Da oração do terço Foi ajudando o povo A meditar E alcançar A vida Junto de Jesus E de Nossa Senhora Portanto É um momento É um momento Sempre sublime Quando a gente Pode rezar o terço É tão versátil Não é mesmo? Posso rezar sozinho Posso rezar aí Caminhando Posso rezar A hora que eu estou Viajando Às vezes Às vezes eu estou Dirigindo sozinho Eu estou rezando O terço Claro Prestando atenção Na estrada Porque Não é porque está Rezando o terço Que não precisa Prestar atenção O anjo da guarda Vai embora Precisa prestar atenção Às vezes eu me perco Não sei se eu rezei oito Se eu rezei onze Mas não tem importância O importante é estar ali Rezando Viu? E às vezes no volante Dá para ir contando Mas nem sempre a gente Tem que prestar atenção Em outra coisa Ah padre Eu estava rezando E dormi Acordei Tá bom? É melhor Dormir rezando Do que dormir Deitar Ficar pensando O mal dos outros Então é melhor Começar a rezar E dormir Do que fazer outra coisa Que não é bom Que não é de Deus O terceiro mistério Vamos cantar Helene Noite feliz Dia do nascimento De Jesus em Belém Noite feliz Que deveríamos cantar sempre Mas ficamos amarrados E só cantamos no dia de Natal Vão ficar de pé e cantar Noite feliz Nascimento de Jesus em Belém Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus da luz Pobrezinho Pobrezinho Nasceu Nasceu Em Belém Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Pai nosso O que estás no céu O que estás no céu Santificado Noite feliz Amém Ave Maria Mãe de Deus o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Ô meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós. Muito obrigado, Deus o abençoe. Cantemos. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, Para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. A oração do Terço é uma bela e grande caminhada que fazemos com Jesus, como estamos agora fazendo com Jesus, lembrando o mistério da sua encarnação. No quarto mistério vamos meditar. O momento em que Jesus foi apresentado no templo, lá em Jerusalém, era o costume judeu, o primeiro filho, o homem, o primogênito, conforme o costume judeu tinha de ser oferecido lá no templo. Nossa Senhora e São José vão fazer isto, conforme o costume judeu. Vão no templo e apresentam o menino Deus, o primeiro e único filho de Nossa Senhora, Jesus. E Maria vai ver Simeão tomar, Simeão que era sacerdote do templo, vai tomar o menino nos braços, vai oferecer a Deus e vai dizer, agora eu posso partir em paz, porque eu vi o Salvador do mundo. Olha que bonito, né? A profetisa Ana também, que vai ver o menino Deus e vai contar as maravilhas que ele é. Deus faz em nós maravilhas. Então vamos rezar este mistério, pedindo ao nosso Senhor que nos faça instrumentos dele onde a gente estiver. Mais três pessoas para rezar, viu? Isto, mais três pessoas. Uma, duas, três. Podem ficar aqui à frente e nós meditamos o quarto mistério. A apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, cantemos. Obrigado a vocês. Virgem te saudamos, vem nos amparar, nós te suplicamos, vem nos amparar. Oh Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus, em qualquer perigo, vem nos amparar. Vem nos amparar, dai-nos teu abrigo, vem nos amparar. Oh Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Oh Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos teus. Oh Maria, Mãe de Deus, vem nos amparar. Oh Maria, Mãe de Deus, vem nos amparar. Caminhar para chegar. Assim a nossa fé, também, uma caminhada em direção a Deus. Então, nesse momento, quinto mistério, nós meditamos, quando Maria e José vão encontrar Jesus no templo, falando com os doutores. E Lucas vem dizer assim, que Jesus tinha doze anos. Significa, o evangelho não é livro de história, é livro de teologia, é livro de catequese. E por isso, doze anos, não quer dizer que Jesus tinha exatamente doze anos. Porque está lembrando assim, ele é o senhor do povo de Israel, formado por doze tribos, doze raças. E por isso, Lucas vai dizer isto, que Jesus tinha doze anos, o número na Bíblia, ele é sempre simbólico. Não é exatidão, não é matemática. Significa que Jesus já propunha, para aqueles que acreditavam no Antigo Testamento, que ele era a realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Por isso, Maria e José vão encontrar Jesus e vão escutar a palavra de Jesus. Jesus, vocês não sabem que eu tenho de cuidar das coisas de meu pai? O que o evangelista está mostrando? Que Jesus tem, de verdade, Maria e José, que o amparam e que são seus pais. Mas que a sua missão é a do reino de Deus. Então, neste mistério, vamos ficar todos em pé e vamos rezar assim. O lado de cá e o lado de cá. Nós começamos aqui, primeira parte da Ave Maria e depois ali a segunda parte, né? Assim todos participam rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós. Vamos cantar Maria de Nazaré, bem bonito, todo o povo. Amém. 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 Ave Maria. Maria, Mãe de Jesus Saudemos a Mãe de Deus, terminando esta oração bonita do terço Que rezamos juntos no santuário querido de Nossa Senhora Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divogada nossa, nestes vossos ódios misericordiosos a nós vouvem E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Saudemos Nossa Senhora, ela rezou conosco Ela é Nossa Mãe, Mãe de Cristo e Nossa Mãe Viva Senhora Aparecida Viva Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Isso, podem sentar-se um pouquinho Uma orientação para todos Daqui cinco minutinhos Mais ou menos, vamos ter a consagração à Nossa Senhora E a consagração à Nossa Senhora dura uns oito minutinhos, dez minutinhos, viu? Então nós rezamos a consagração, meditamos um pouquinho E aí o Brasil reza conosco, a gente vai aguardar a entrada da Rádio Aparecida Que envia o seu sinal aqui para a capela, dizendo que já podemos começar Então a gente reza a consagração Depois da